Saudade Nunca esquece Dia e noite um mês inteiro O meu coração padece Ó lua cheia Sereno da madrugada Pra curar a minha dor Traz de volta a minha amada Sou um simples caboclinho Minha vida é cantar Sou um passarinho triste Sem o ninho pra morar Sou o céu sem as estrelas Sou a terra sem o mar Saudade está me matando Minha vida é só pena No tribunal do amor Fui réu e fui condenado No processo do desprezo Nunca tive advogado Na prisão desta paixão Sou inocente e aprisionado Meu Deus, é grande o castigo Amar e não ser amado Amar e não ser amado Música Ai saudade Quem ama nunca esquece Dia e a noite um mês inteiro O meu coração padece Ó lua cheia Sereno da madrugada Pra curar a minha dor Traz de volta a minha amada Viver assim desprezado Viver assim desprezado A vida não tem sentido Você nos braços de outro Não sabe como é doído Como se pode viver Com o coração partido Meu sonho, minha querida Era ser vosso marido Todo dia de tardinho Mas aumenta a minha dor Ouço ela me chamando Venha cá, meu grande amor Mas é só palpitação De um coração sonhador Nessa hora me tristece Quando olha o sol se pôr Ai saudade Quem ama nunca esquece Dia e a noite um mês inteiro O meu coração padece Ó lua cheia Sereno da madrugada Pra curar a minha dor Traz de volta a minha amada Ouço ela me chamando Pero eu pode viver Ela me chamando Boa liga Boa liga Bego